Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base de todas as conquistas. E bom, tecnicamente o desafio já foi completo, tá? Eu tô fazendo esse episódio aqui mais só pra gente dar uma finalização mesmo pra ele, tá? Porque o que acontece, ó, resumo da colônia, vamos lá, ó, todos os desafios foram completos, né? Todas as conquistas foram completas, inclusive a do... eu achei qual que era a estrutura, tá? A estrutura que tava contando era o temporizador. Aí vocês me perguntam, Marcelo, como é que você descobriu isso? O Pedro deu a dica lá no grupo do WhatsApp, Marcelo, pode ser aquele temporizador. E aí eu abri a base, fui lá no modo debug, né? E colei um gelo aqui em cima a 6 Kelvin. E aí na hora que eu colei o gelo aqui em cima a 6 Kelvin, automaticamente a conquista foi cumprida. Qual que é o bug nisso? O bug é que, tipo, o jogo ele considera uma estrutura como... é... como a estrutura certa pra diminuir a temperatura. Se eu vier aqui e desconstruir esse temporizador, e ele for a minha estrutura que tem menos... é... que tá com a temperatura mais baixa, ele troca pra uma estrutura aleatória. O jogo troca pra uma estrutura aleatória. Ele fala, ah, pode ser, sei lá, pode ser uma estrutura que esteja quente, por exemplo. Pode nem ser aqui, entendeu? É meio estranho isso aí, é bem estranho, tá? Mas é assim que tá funcionando no momento dessa conquista. Mas ela dá pra ser feita, você só precisa encontrar qual que é a estrutura que o jogo tá contando como a estrutura mais fria da base, tá? É... vamos lá. Ah... hum... deixa eu ver aqui. É... o Movendo Pra Cima, né, o boi gasoso, eu mandei no final da live pra ir buscar ele. Ele já voltou, já foi... já foi domesticado, né? E o contato animal é junta, né? As duas são completadas juntas, né? Movendo Pra Cima e contato animal foram completadas juntas. O Fantasmas de Grávitas, eu não sei. Eu acho que talvez nesse mapa não veio a ruína correta pra ser inspecionada, tá? Porque não contou. Nenhuma das ruínas que eu inspecionei não contou, tá? Provavelmente não veio o... o... o local que o jogo queria que eu inspecionasse. Não veio nesse mapa, tá? Nesse mapa aqui só veio... quer ver? Nesse mapa aqui só... opa... Pera aí... aqui. Só veio a estação Grávitas, né? É... aqui. Essa estação aqui, essa ruína aqui que não contou, tá? E essa outra aqui que só tem o... o... vacilador neural, tá? Não veio mais nenhuma outra. Não contou. Deixa eu ver essa aqui. Essa aqui, vamos ver. Vamos... É, essa aqui não conta porque é só a mesa, né? Essa aqui é só pra desconstruir. É. Não veio mesmo, tá? Acho que não sei se... Sei lá. Não veio. Não contou. Tá? E a última que é... que tá bugada mesmo. Pra mim bugou completamente, tá? Essa conquista aqui. Que é adequação ao trabalho, tá? Todos os duplicantes usarem traje pelo menos uma vez no ciclo, tá? Eu fiz tudo que eu pude, mas realmente não deu, tá? Não deu. Não sobe a quantidade de ciclos. Todos os duplicantes vestem o traje, mas não sobe a quantidade de ciclo. Eu quero aproveitar o final dessa base aqui. Ou seja, completamos todos, mas duas bugaram, né? Duas estão completamente bugadas. Eu quero aproveitar o final dessa base aqui pra fazer... Ó, inclusive, pra você ver como o jogo ainda tá muito bugado ainda, é... O foguete que vai pra brecha temporal é esse aqui. Ele voltou, tá? O correto é ele ir, acontecer a cutscene e ele não voltar. Tá? Esse é o correto. Mas, mano, não rolou. Não tá rolando a cutscene do final do jogo, tá? Você tem que ir no modo debug pra conseguir ver a cutscene do final do jogo. E o foguete que eu mandei ir buscar o tungstênio tá voltando, né? Daqui a oito ciclos ele volta. Eu quero aproveitar isso aqui que eu quero fazer um teste. Eu vou colocar aqui pra congelar. Na verdade é um teste que eu sei que funciona, mas eu quero fazer uma pequena alteração nesse layout aqui que eu vou aplicar numa base futura. Eu vou colocar pra congelar tudo aqui. Pra eles trabalharem sem parar. E eu vou acessar aqui de novo. Vou desconstruir aqui. Desconstruir aqui. Desconstruir aqui. Que eles conseguem entrar. Sem soltar dióxido de carbono lá dentro, né? Desconstruir aqui. E aqui. Beleza. O que eu quero fazer? Eu quero desconstruir toda essa área aqui, ó. Estruturas. Tá, eu fiz uma alteração aqui pra fazer uns testes. E tava funcionando. Aqui eu consegui concentrar toda a... A geração de hidrogênio sólido num ponto só. Tá? Eu tava fazendo uns testes aqui e deu certo. Eu vou remover esses blocos aqui. Porque eu quero fazer um teste. Tem que remover isso aqui também, que senão vai ficar travado, né? Beleza. Vamos remover isso aqui. Bom, beleza. Tá tudo desconstruído. Fechei aqui. Qual que é a minha intenção aqui? A minha intenção agora é... É que assim... É muito difícil manter o range do hidrogênio. O do oxigênio líquido... É até fácil você conseguir manter o range do oxigênio líquido. O problema é o range do hidrogênio. Então... O que que poderia ser feito aqui? Eu poderia utilizar... Poderia não. Devo, né? Utilizar o sistema aqui de autocoletor. Porque quando tá sólido, o autocoletor consegue pegar o material. Vamos usar o ouro. Porque o ouro, ele... Só que ficou muito grande aqui o layout pra usar um coletor só, né? Vou ser obrigado a usar dois coletores. É, vou ser obrigado a usar dois. Não tem problema. Então, esse fica aqui. E esse outro fica... Aqui. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o sistema de logística pra poder tirar esse material daqui de dentro. Tá? Eu poderia ter desligado o sistema, mas deixa rolando ali. Porque também não importa muito. Eu tô usando esse episódio aqui mais pra fazer um teste. Do que a gente vai fazer mais pra frente. Opa, peraí que eu fiz com o material errado aqui. Pode ser de ouro. E isso aqui, a gente levaria pra um local próximo. Tá? Mas ele já estaria congelado. Poderia ser blocos adiabáticos aqui. Deixa eu ver. Aqui não tem problema, né? Aqui pode estar frio. Seria mais ou menos algo... Manter o hidrogênio próximo ao foguete, né? Vamos deixar aqui uns 3, 4 espaços. Mais ou menos assim, ó. Os duplicantes conseguiriam acessar aquela parte lá de dentro. Por aqui conseguiria. Aqui eu fecharia tudo. Parede de fundo. Posso deixar no vácuo em cima. Aqui a gente deixaria um espaço mais ou menos assim, ó. Aqui essa parte de cima pode ficar no vácuo. Porque vai manter a temperatura, né? Aqui vai estar sempre frio. Só esses blocos aqui. Mas vai esfriar ainda. Essa parte de dentro aqui toda vai esfriar. E aqui... Deixa eu ver como é que tá esse fio aqui. Esse fio tá com 1.200 de carga. Ele tá ligado só no... Então pode ligar tudo isso aqui nele, ó. Não vai dar o material. Peraí. Acabou o condutivo. Pode ser de ouro. Tavam ligadas as bombas aqui, né? Esse liga aqui. E esse liga aqui. Vou pôr prioridade 10 aqui nessas construções. Beleza. Esse material todo... Esses dois aqui... Não, peraí. Eles alcançam ali em cima. Um alcança ali e o outro alcança ali. Droga, esse bloco aqui tá me atrapalhando. Eu teria que colocar um de cada lado só por causa desse bloco aqui, ó. Vamos tirar esses dois blocos aqui, ó. Este bloco... E este bloco. E aqui eu colocaria mais um carregador de transporte. Assim. É, este aqui não pode ser de ferro, né, mano? Assim. E aí a entrega do hidrogênio congelado viria pra cá e o oxigênio congelado viria pra cá. Só que o oxigênio precisaria de um espaço muito maior, né? O oxigênio precisaria de um espaço que poderia usar essa área aqui de baixo, aqui, ó. Porque o maior problema desse sistema é o hidrogênio, né, mano? O oxigênio é de boa. O hidrogênio é um grande problema. Ou a gente pode congelar direto o hidrogênio na parte superior. É, dá pra montar alguma coisa pras próximas bases. Dá pra pensar em alguma coisa. Mas aqui eu quero só ter uma ideia mais ou menos do que eu vou falar. Ó, tá vendo? Tem hidrogênio líquido aqui, ó. E tá numa temperatura boa. Menos 2,5,5? Tá ótimo. Tá ótimo. Menos 2,5,8 é o máximo, né? Menos 2,5,9 ele congela. Olha lá, vai congelar agora. Tá, e aí como é que ficaria aqui a logística? Eu ia jogar pra cá, né, o hidrogênio. E os trilhos transportadores do hidrogênio. Entrariam pra cá. E o oxigênio... É, nesse layout aqui, do jeito que ficou as turbinas e tal, não acomodou direito. Porque o certo era essa parte aqui de baixo, aqui, acomodar o oxigênio. Esse era o correto. Porque quanto mais perto o hidrogênio tiver do foguete, é melhor. E aqui a gente manteria o hidrogênio numa temperatura baixa, perto do ponto de congelamento. Vamos pôr aqui, prioridade 10, pra construção disso aqui também. Bom, eu acho que a ideia é mais ou menos essa aqui. Tá? Deixa eu só mandar eles colocarem super resfriante aqui. Qual que é a ideia do super resfriante na parte de baixo? É manter a temperatura. O super resfriante, ele não congela. Nunca, né? Então ele sempre vai estar líquido. Então ele sempre vai estar transferindo a temperatura. E o que eu vou fazer aqui? Os dois de cima aqui, dos dois de cima eu coloquei pra pegar hidrogênio, sólido. E os dois de baixo eu vou colocar pra pegar oxigênio. Liquidificável. Oxigênio. Vamos começar a diminuir essa massa que tem embaixo. Ela vai começar a pegar o oxigênio e vai mandar pra cá. O oxigênio vai cair aqui embaixo aqui. Eu deveria pôr escadas aqui pra eles não descerem com o trágico, senão eles vão soltar lá dióxido de carbono, né? Ó, vai começar a pingar aqui o oxigênio. A gente pode isolar essa sala aqui, claro, né? Sempre pode ser isolado. Né? Mas eu quero realmente testar aqui o... Essa ideia aqui. Pra bases futuras. Ó, o super resfriante tá resfriando. Quando ele chegar a menos 180, o oxigênio começa a condensar, né? Como caem pequenas quantidades, aí demora um pouquinho, né? Mas ele tá transferindo todo o oxigênio sólido que tem aqui, lá pra baixo. Deveria tá transferindo um pouco mais rápido. Por que que tá parado aqui o sistema? Não tá trazendo pra cá, liquidificável, oxigênio. Ah, a prioridade tá maior pro... Pro hidrogênio. Mas o hidrogênio ainda não resfriou o suficiente ainda. É, teria que resfriar esse... Teria que ter um sistema pra deixar frio o super resfriador aqui, ó. Pra manter o super resfriador numa temperatura... É... Que mantesse o hidrogênio líquido. Isso não é difícil fazer, porque quanto maior a massa, mais fácil você controla a temperatura. Tá, isso aqui é só um protótipo do que eu tô pretendendo fazer, tá? Eu deixei pra fazer... Eu deixei pra fazer aqui, né? Foi nesse episódio aqui, só pra gente não perder o episódio, né? E pra dar algum final aqui, com alguma ideia pra próxima base. Deixa eu ver, esse... É, então, tá diminuindo a temperatura aqui. 141, ó. Quando chegar a menos 180, começa a condensar... O oxigênio aqui. Tá, vamos dar um tempinho pra ver se isso aqui estabiliza. Ó, começou a estabilizar aqui, ó. A temperatura já tá numa temperatura que o... Que o oxigênio se mantém líquido, né? Mas... Me parece que o super esfriador é menos denso que o oxigênio. É isso mesmo? Vai evaporar. Tem muito material aqui dentro, aqui, que não... Que tá esquentando o oxigênio aqui. Mas isso é claro, se fosse num outro layout, não teria, né? Teria limpado aqui dentro primeiro. Mas a impressão que eu tenho é que o oxigênio é menos denso. Ele empurrou pro lado o super esfriador. Não era isso que eu tinha em mente. Talvez se eu colocasse uma fileira aqui de... De blocos... É... Blocos de malha... Eu ia conseguir manter o super esfriador ali embaixo. Tá vendo como eu tô perdendo o oxigênio aqui? Mas normal, tá? É só um teste só. Tem muito material aqui que tá acima da temperatura. Permitido aqui pelo sistema. E tem muito oxigênio congelado aqui também. Ó, tem 7 toneladas aqui, ó, de oxigênio. É muita coisa. Talvez um sistema de portas pra abrir o oxigênio. Ó, também é um sistema com portas por baixo da... Das células. Mas aí o problema seria o hidrogênio, né? Nesse caso o problema seria o hidrogênio. Porque aí ele ia congelar e ia cair junto também. A ideia é mais ou menos essa. Tá começando a resfriar tudo aqui. Tem muito material aqui no meio. Ah, não. Tem 8 toneladas de oxigênio aqui, ó. Já, já ele vai... Ele vai esquentar o suficiente e vai... E vai condensar. 9 toneladas. Daqui do outro lado tem quanto? Oxigênio... Não dá pra ver. Não dá pra ver. Talvez a quantidade de células também seja muita célula. Não tá conseguindo manter a temperatura. Poderia que eu baixe aí pra 4 células de cada lado, ó. Seria uma coisa depois pra testar. Vamos baixar pra 3 células de cada lado? Deixa eu permitir a passagem aqui. Vamos ver. Ok. Pra finalizar, vamos aos resultados. Eu desliguei aqui a... O temporizador, né? Pra parar de produzir oxigênio e hidrogênio. Pra deixar aqui dentro no vácuo. E acabou quebrando o autocoletor aqui dentro, né? Ele... É... Esquentou demais, né? Ele tá a 139 graus ali dentro. E o restante tá tudo gelado ainda, né? Mas ele acabou quebrando por causa da temperatura. A parte do oxigênio me parece que funcionou muito bem. Tá vendo? Tá aumentando ali a quantidade de oxigênio líquido. Eu fechei aqui, né? Pra... Pra não ficar perdendo tanto oxigênio. Mas esse oxigênio que tá aqui embaixo aqui, ele tá a menos 185. Já é temperatura de condensação já. Tá, esse oxigênio aqui, ele já deveria tá condensando. Aqui a gente tem 25 toneladas de oxigênio aqui já, ó. A menos 223, ó. Aqui nesse bloco aqui. Fora 5 toneladas que já tá acumulando em cima. E ainda tem mais desse outro lado aqui também. Então já tem muito oxigênio já aqui, mano. Já tem muito oxigênio aqui já. É... Líquido. Já. Né? A maioria falta ainda liquidificar, né? Mas a maioria... A maior parte já tá ali. Aqui... A gente precisaria de uma parte com mais massa. Precisaria de uma parte aqui de baixo, aqui pelo menos, sei lá. Com uma tonelada de super resfriante. Aqui nessa parte de baixo aqui. Com... Com um resfriador aquático dedicado. Um resfriador aquático. É... Provavelmente... De preferência com blocos de malha. Tá? Dentro de bloco de malha. Por quê? Porque aí o hidrogênio ia pingar aqui em cima, né? O hidrogênio... Sólido, né? Ia pingar aqui em cima e ele não ia descer. Ele não ia entrar no líquido. Ele ia ficar nessa parte aqui. Só que pra isso ia precisar ter alguma atmosfera, né? Porque não é difícil de fazer, né? Tendo os trajes, essas coisas, não é difícil fazer atmosfera aqui. Aqui dentro. Seria até fácil, na verdade. Mas é interessante. A ideia é interessante. Tá superaquecendo tudo ali. Porque ainda tem muita coisa pra transportar. Vamos deixar o duplicante entrar aqui só pra consertar ali, ó. Esse troço aqui. Bom, mas é isso aí. Tá? A ideia é mais ou menos essa. O que vai vir numa próxima base aí mais pra frente. Ó, lá dentro já ficou gramas de oxigênio. Então a maior parte já tá aqui condensado já. A maior parte já tá condensado. O que ficou aqui é mais... É o oxigênio que tá congelado. Mas pra descongelar ele a gente teria que fazer algum sisteminha aqui pra aquecer. Esse oxigênio não seria muito difícil também. Dá pra pensar em alguma coisa pra... Pra aquecer isso aqui. Poderia até usar o super resfriante também no mesmo esquema. Uma faixa de super resfriante por baixo. Mantendo a temperatura. Que aí ele ia deixar tudo isso aqui numa temperatura só. E placas de condução térmica, né? E aqui a mesma coisa. Daria um pouco mais de trabalho do lado do hidrogênio. Mas me parece mais viável realmente congelar tudo. De fato me parece mais viável congelar mesmo. Beleza? Vamos finalizar a base dos desafios... Dos desafios. A das conquistas por aqui. Tecnicamente... O desafio foi concluído, né? Duas conquistas ficaram bugadas. Tá? Não me pergunte por quê. Pergunta pra Clay. Não pergunta pra mim. Eu fiz minha parte. Tá? Total aí de 717 ciclos, né? Maior parte dos ciclos aí foi esperando o Foguetes ir voltar, né? Pra variar um pouco. O Foguete aqui voltou com o Tung Stenil e... Mas a gente não vai usar também. Essa base aqui é uma base de desafio. Então tá tudo zoneado. Tá uma bagunça lá a parte da base lá. Porque a gente tá focado em outras coisas. Mas a base tá estável. Tem muita energia sobrando. Tem... Tão produzindo energia com álcool. Com gás natural. Com vapor. Com carvão. Tão produzindo energia com praticamente todas as fontes de energia do jogo. Tá? Menos solar. Solar eu não fiz, não. Teria muito espaço pra fazer solar aqui. Mas eu acabei nem fazendo. Tá? Não era o objetivo dessa base aqui. Beleza? Então a gente se vê numa próxima base. Se vocês quiserem eu vou deixar o save dessa base aqui. disponível no link aí na descrição. A gente se vê numa próxima base. Muito obrigado a todos que acompanharam a série. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E compartilhe nas suas redes sociais.